E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, este aqui é o curso de guitaronline.net Beleza? Já falei aí o site do curso de guitaronline E hoje eu vou falar por que é importante estudar as notas no braço É interessante como tem muita gente que não dá importância para as notas Eu estava conversando com um aluno meu e ele estava falando de um amigo dele Que não pensa em nota e só pensa em desenho E aí ele me mandou um vídeo do amigo dele tocando E aí eu fui analisar e estava completamente fora Completamente fora, porque não pensa em nota Então eu vou falar nesse vídeo aqui por que é tão importante pensar em nota, estudar notas Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal e a conhecer o curso de guitaronline E para falar sobre o curso de guitaronline eu vou pedir para o meu aluno Um aluno que é muito especial para mim, que é o meu primeiro aluno fora do Brasil Que é o, aliás, não brasileiro na verdade, que é o Bruno lá de Portugal Então fala aí Bruno, o que é que tu achas sobre o curso de guitaronline? Olá a todos, eu sou o Bruno Varela de Portugal E eu estou a fazer o curso de guitaronline com o Daniel É um curso muito bom e aquilo que eu mais estou a gostar é sem dúvida o apoio do Daniel Porque está sempre disponível para esclarecer dúvidas e para nos ajudar no que for preciso O grupo também é algo muito bom Temos que comunicar com os outros que também estão dentro do curso E estou a adorar, muito bom Muito, muito, muito obrigado Bruno, é uma honra te ter aqui O Bruno que é de Portugal E obrigado por indicar o curso para a galera Então vamos lá, por que é tão importante estudar as notas no braço? Não é simplesmente pensar na nota Ah não, já sei, dó, dó, sustenido, ré, não, não é isso É enxergar isso aqui, na música Então antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu estava tocando uma brincadeira aqui Por exemplo, aqui eu segui, obviamente, a questão da escala de Mi maior O campo harmônico de Mi maior E algumas tensões disponíveis aí em questões de intervalos Que eu encontro dentro da própria escala de Mi Agora como é que eu faço para, por exemplo, pensar nesse acorde aqui É um Fá sustenido menor com décima primeira, né? Como é que eu acrescento essas notas a esse Fá sustenido? Primeiro, Fá sustenido menor é isso aqui, ó Mas aí quando eu penso nas notas da escala de Mi As notas da escala de Mi são Mi, Fá sustenido, Só sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi Aí eu pego, tenho o Fá sustenido menor Fá sustenido menor, ele é composto pelas seguintes notas Fá sustenido, Dó sustenido e o Lá, né? Então estou aqui as notas Mas eu posso, por que não, colocar um Si Mas esse Si, ó, eu tenho a corda solta Si aqui, ó Aí eu peguei, tirei a pestana e fiz isso aqui Já tem o Si E por que não acrescentar o Mi também? Porque está dentro da escala de Mi maior E o Fá sustenido menor, ele pertence à escala de Mi Ou seja, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui Porque é muita coisa para explicar em poucos minutos Mas percebam que quando eu começo a pensar nas notas E concatenar as ideias dessas notas Ou seja, juntar as notas da escala de referência Junto com o acorde A coisa começa a funcionar melhor Então quando eu escuto simplesmente, por exemplo, um acorde Dó sustenido e diminuto Aí eu penso, poxa, mas como é que eu vou improvisar em cima desse acorde? Ou como é que eu vou analisar esse acorde ao longo do braço? Enfim Eu penso nas notas dele, ó Dó sustenido, Sol Si bemol, né? Lá sustenido E o Mi Então se eu pego, por exemplo, aqui, ó Se eu faço simplesmente o Mi, ó Ele vai combinar Ou eu pego e junto com o Lá sustenido O Mi ou o Lá sustenido Perceba que eu estou pensando em nota Não estou pensando em desenho O desenho ajuda, obviamente Para a questão de, por exemplo, fazer um arpejo e tal Mas se eu não sei a nota O arpejo não vai fazer sentido As coisas não vão fazer sentido Não adianta tu saber todos os desenhos dos modos, por exemplo Se não pensa na nota E isso é uma coisa que eu puxo muito no curso de guitarra online Os meus alunos têm evoluído Exatamente porque eles estão pensando em notas E, óbvio, que não é um trabalho do dia para a noite Mas, por exemplo, um aluno meu O Areno, que coloquei um depoimento dele aqui no canal Ele está quatro meses fazendo o curso E ele já está improvisando Os meus alunos, né? Como eu tenho aluno, como o caso do Areno Começou em abril, ali Abril, maio, mais ou menos A fazer o curso Em quatro meses ele já está criando um pensamento correto De olhar para o acorde E pensar quais são as notas desse acorde E é esse o grande segredinho para improvisar bem Então é isso aí, gente Muito obrigado pela audiência Espero que tenham gostado do vídeo Dê o joinha se gostaram Assina aqui o canal, tá legal? Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações também E aqui na descrição Se tu quiser te fazer parte do grupo do WhatsApp do canal É só clicar no link lá do grupo do WhatsApp no canal Que vai valer muito a pena Porque aí eu posso falar contigo de uma forma mais direta Beleza, gente? Então é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo